Bom dia, meu nome é Gilmara, sou mãe da Ana Júlia, né, minha filha, ela no dia 14 de maio foi alvejada pelos policiais em Acari, eu moro lá há 40 anos, isso nunca aconteceu comigo, eu também nunca vi com gente próxima do jeito que foi com ela. Ela estava vindo da escola no dia 14 de maio, só queria chegar em casa bem próximo, os policiais foram alvejou ela com as armadilhas lá, deu tiro, do nada não tinha ninguém, só ela e a minha comadre trazendo umas quatro crianças vindo da escola. E eu estou entrando com uma ação contra o Estado para ver se eles tomam providência e também para eles não fazerem mais isso, que lá mora gente humana, mesmo se tivesse bicho, eles não podem fazer isso, chegar baleando qualquer um que não é filho de cachorro, nem deles. Eles têm cuidado com o filho deles, que eles tenham cuidado com o filho dos outros também, do próximo, tenha mais amor ao próximo. O atendimento, os policiais alvejou ela, fizeram ela andar mais de 500 metros, favela toda baleada, deixaram ela no hospital da Acari, foram embora, sumiram, e eu fui transferida com ela para o Souza Guiá. E o atendimento foi bom para ela, não aconteceu nada, mas ninguém arpou com nada e está por isso mesmo. Um tiro debaixo do peito, parou no pulmão, na coxa, e se tirasse pela perna, a bala não saiu, ainda está com a bala no pulmão. Ela mudou muito, ela não é mais a mesma criança, que isso vai ficar no resto da vida na mente dela, ela não vai esquecer nunca mais e nem eu. Ela ficou mais agitada, não é mais uma garota calma igual a ela, e tem que ficar trazendo para o psicólogo para ver se ela não cai em depressão, né? Porque da depressão da gente não vai dar numa criança um tiro debaixo do peito, o tempo dela morrer, ela tem sonhos e quase destruíram o sonho dela. É muito ruim, eu não sei nem explicar, mas graças a Deus não aconteceu nada, só quero que o Estado faça alguma coisa por ela, que ela é uma criança, ela vai crescer, entendeu? Então eles têm que fazer alguma coisa, porque eles não fizeram nada até hoje, deram nada, remédio, nada, ninguém fez nada, não procurou ela para nada. Eu espero que eles façam alguma coisa, pelo menos, eles arcam o que eles fizeram com ela, né? Ah, medo eu tenho, mas também não tenho muito medo não, que a gente está aí no mundo e eu vou correr atrás do prejuízo da minha filha. Ela é minha filha, se fosse qualquer um também correria atrás. Não, teve umas que teve estilhaço, mas as mães não quiseram dar queixa de nada não, deixaram para lá. Eu não, como foi a minha, foi baleada, levou tiro, dois tiros, uma covardia com a criança querendo chegar em casa, não deixaram, então eles vão ter que pagar por isso. Ai, mãe, tem medo. Eu tenho medo, mas não tenho tanto também, não. Eu tenho, mas não tenho tanto, não. Só na hora, não sei por que, eu não sei. Por que minha filha não morreu, então eu não posso ter medo, né? Se ela morresse, dê-me livre. Eu não, né, ninguém ia aguentar um filho morto. Eu não, eu não sei. Obrigado.